Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Virgem. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Virgem. Ótimas notícias aqui, tá? Notícias muito boas, que vai trazer um resultado, a resolução, a solução para algo, tá? Uma informação sobre o fim de algo, de um desentendimento, de uma briga, de um problema, tá? A notícia comunicação vem falar sobre esse fim, tá? E com o fim vem as bênçãos, tá? As novidades e as mudanças. Porque aqui para muita gente, essa notícia também traz, vamos supor, a venda de uma casa, ou a compra de uma casa, ou documentação, nem que seja o aluguel, né? De um imóvel, enfim, que seja. Porque aqui, essa novidade, essas mudanças, podem dizer respeito a uma mudança de casa, de cidade, de país, do que quer que seja. Uma mudança de local, tá? Uma mudança física. Ou de trabalho também. Mas aqui tem muito forte, essa mudança. Vai trazer para vocês, transformação, reestruturação. Porque a cobra, a serpente, ela fala de trocar de pele, de se renovar, de cura, tá? Porque talvez vocês estivessem em um local mesmo, de trabalho, ou morando em algum lugar, em que vocês estivessem se sentindo muito mal. Sabe quando a gente fala assim, nossa, eu estou morando em tal lugar, mas eu estou adoecendo? Adoecendo até emocionalmente, tá? De tristeza mesmo. Porque o lugar não te faz bem. Então aqui me mostra a sua transformação, a sua renovação. E tem uma coisa muito marcante aqui, independente se são homens ou mulheres, fala muito de beleza. Estética, tá? Essa mudança toda vai trazer isso para vocês, tá? Vocês se cuidando mais, cuidando mais da aparência, se empoderando, ficando mais atentos e atentas aí. A árvore fala aqui do seu florescimento. De vocês florescerem realmente para a vida, porque vocês não estavam, assim, bem. Vocês estavam apagados, sabe? Vocês estavam consumidos, eu acho que por uma tristeza, por uma chateação, por um aborrecimento, enfim. E essa mudança vem trazer a sua renovação. Porque você tem pedido por isso. Em suas orações. E a estrela, ela é a afirmação, né? A confirmação de que vocês estão fazendo a coisa certa, estarão no caminho certo. Olha os caminhos aqui. A decisão que você toma de partir, qual caminho você vai seguir. E você seguindo esse caminho, ó. E a foice vem falar do corte e da transformação que vocês farão na sua vida. Virgem, uma mudança que vem trazer renovação para a vida de vocês, sim, tá? Virgem. Aqui muito descontentamento, muita decepção. E agora vocês, realmente vocês se empoderando. Vocês não estão bem ou não estavam bem? Onde vocês estavam? Onde vocês estão, né? Vocês estão esperando essa mudança. Já passaram muito tempo isolados. Eu não sei se vocês estavam distantes, isolados mesmo, de fato, tá? Mas aqui me mostra vocês saindo desse lugar. Independente, de novo, se é o trabalho, se é uma casa, onde vocês moram, o que quer que seja vocês saindo do lugar. Vocês já passaram muito tempo isolados aqui. Parados, esperando algo acontecer. Ó. O oito de copas. Tá vendo esse é o acadente aqui em cima? São seus pedidos. Era o que você desejava. Deixar algo que não satisfaz mais, o que não traz mais felicidade para trás e seguir um novo caminho. Rainha de espadas. E vocês fazem o corte, tá? Vocês finalizam, vocês cortam, vocês acabam. Só que fala de ser muito racional. De ser muito prático e prática. De planejar as coisas. E realmente pensar, assim, muita gente fala assim, ah, você é egoísta. Você tem que ser. Você vai continuar vivendo num lugar infeliz? E passar a vida infeliz? Você tá indo buscar a sua felicidade. Um lugar onde você se sinta bem. Aqui tudo fala muito sobre o local. Vocês mudando de lugar, tá? De trabalho, o que quer que seja. Pode ser um outro tipo de mudança. Mas aqui é a mudança que vem trazer renovação pra vida de vocês. Vocês saindo do isolamento. Saindo da estagnação. Algo que vocês queriam há muito tempo já. E vocês conseguem aqui deixar essa situação pra trás e cortar. Rainha de espadas e ar de espadas. Vocês conseguem se racionar o suficiente pra cortar aqui essa situação de uma vez por todas. Virgem. O imperador. E aí vocês entendem que vocês têm que assumir o controle da sua vida. Que vocês têm que liderar. Que vocês é que comandam. Que vocês têm que buscar planejar. Ter disciplina. E fazer as mudanças que vocês precisam fazer. Sabe o que a gente fala? Vamos assumir a bronca. E vocês assumem. Ó. E como assumem? Louco. Muitos de vocês começam do zero aqui. Dão aquele grande salto mesmo de dar o primeiro passo e começar num novo. Num novo lugar. Numa nova casa. Num novo trabalho. Numa nova cidade. Um novo país. O que quer que seja aqui. Vocês seguindo. Começando uma nova jornada. É a coragem mesmo de começar o novo. Rei de paus. Atitude. Atitude. Porque vocês precisam se renovar. Vocês precisam se curar. E precisam confiar em si. Ó. Aqui é o cinco de copas. Tá vendo que aqui ele tá ajoelhado. Chorando. Lamentando aqui. Pelo que deu errado. Pelo que não aconteceu. Porque. Não era o que ele esperava. Né. E fica se lamentando. Aqui. Ele entendeu. Que não adianta nada ficar se lamentando. Ele levantou. Virou as costas. E tá indo embora. E tá deixando pra trás. O que não faz mais sentido. E tá seguindo agora o caminho dele. Veja. E ó. Todas as cartas falando a mesma coisa. Empurrando vocês. O mundo. Vocês encerram o ciclo. Começa uma vida nova. Uma história nova. O que quer que seja novo aqui. Pra muitas pessoas. Uma nova cidade. Um novo país. Um novo. Um novo trabalho. Uma nova profissão. Vocês começando o novo. É uma grande mudança aqui na vida de vocês. Ó. A roda da fortuna. Um novo ciclo. Tem nem o que falar. E vocês começam a manifestar aqui. Aquilo que vocês querem. Gente. Todas. Eu tô falando. Todas as cartas falando a mesma coisa. Vocês recomeçando em uma nova direção. Virgem. É o recomeço de vocês. É o novo. O novo tudo. Na vida de vocês. E graças a Deus isso vem. Porque vocês estão há muito tempo esperando por isso. Vocês já não aguentavam mais. E precisam disso. Pra se renovar. Pra renascer. Pra se reconstruir. Não dava mais. Ou não dá mais. Pra ficar preso. Nonde vocês estão. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tchau. Tchau.